Olá, seja bem-vindo. Está no ar o programa Estação Saúde, um espaço dedicado a levar a você informações para melhorar sua qualidade de vida. Nosso tema de hoje é um assunto que interessa principalmente para quem quer perder peso e, claro, prolongar a vida. Você já ouviu falar de uma espécie de balão inflável de silicone que é colocado dentro do estômago? Pois é, a técnica provoca no paciente saciedade e diminuição da capacidade de absorver os alimentos, fazendo, claro, com que a pessoa perca peso. Para falar sobre esse novo procedimento já realizado em Tubarão e também o avanço nas cirurgias bariátricas, eu converso hoje com o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Darlan Medeiros Kestrin. Continue ligado no nosso programa, ele só está começando. Bom, Dr. Darlan, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite novamente. Dr. Darlan, falar de balão no estômago pode parecer um pouco estranho, mas eu acredito que é uma nova técnica que surge aí e pelo que a gente andou pesquisando, aproximadamente 10 anos no Brasil, né? Eu quero que o senhor comece explicando, claro, o que é esse balão intragástrico para as pessoas que nos assistem, como é que acontece esse procedimento para as pessoas que têm esse problema da obesidade. O balão surgiu como uma alternativa para pessoas que não têm indicação para fazer a cirurgia propriamente de redução de estômago, ou cirurgia bariátrica de um modo geral, e também para algumas pessoas que servem, que ele serve até como uma ponte para a cirurgia. Existem algumas pessoas que têm um índice de massa corpórea, têm uma obesidade tão elevada, que a cirurgia se torna um risco muito grande, né? Em função dessa obesidade. Então, esses pacientes podem se beneficiar da colocação do balão para que se consiga perder um pouco de peso antes da cirurgia e com isso a gente consegue diminuir bastante o risco cirúrgico desses pacientes. São pacientes que não têm tanto excesso de peso? É isso, doutor? Basicamente, a grande indicação dele hoje em dia está sendo para os pacientes que têm uma obesidade chamada de grau leve, não a obesidade de grau 1, que são os pacientes que não têm indicação para fazer cirurgia, mas que não conseguem de forma clínica, só com dieta ou com medicação, perder peso e querem de alguma forma alguma alternativa para acelerar essa perda de peso ou auxiliar nessa perda de peso que às vezes não se consegue de outra forma, né? Doutor, do que é feito esse balão intragastro? O balão é feito de um material siliconado, é um balão de silicone, que é um material bastante inerte para o organismo, então ele causa uma mínima reação inflamatória, a exemplo do que acontece com as próteses de silicone, por exemplo. A questão do balão intragastro é que ele não fica permanente como as próteses, né? Ele é colocado dentro do estômago, inflado com líquido, né? A gente coloca em torno de 600 a 700 ml, dependendo do paciente, de um líquido. E esse líquido visa encher o balão e o balão vai ocupar um volume dentro do estômago para fazer com que o paciente consiga comer menos e já se sentir satisfeito, para que ele diminua a quantidade que ele ingere sem ter a sensação de fome, né? A gente vê inclusive imagens ali, doutor, a da aplicação é feita de uma forma até parecida com a endoscopia, né? Mais ou menos isso? Como é que é esse procedimento? Isso, ele é um procedimento totalmente endoscópico. Normalmente a gente coloca sob anestesia geral para facilitar, para dar mais conforto para o paciente. O balão é um instrumento um pouquinho maior, né? Então é uma endoscopia que é um pouquinho mais demorada, causaria um certo desconforto. Então a anestesia geral favorece isso, o paciente não vê nada, fica dormindo durante o procedimento todo. Ele é um procedimento ambulatorial, ou seja, o paciente faz o procedimento e vai para casa e depois se recupera da anestesia. Doutor, a gente está vendo inclusive ali a retirada desse balão, né? É feito então, é tirado o balão, é estourado lá dentro mesmo? Como é que é esse procedimento retirado? O balão é colocado e é inflado dentro do estômago com uma seringa com esse líquido. Para retirá-lo, a gente usa um cateterzinho especial, que a gente fura o balão e retira novamente esse líquido. A gente aspira esse líquido do balão, esvazia ele completamente para que ele fique murcho e assim se consiga fazer a extração também por endoscopia. Aí é todo, na verdade, todo o equipamento que é utilizado, né? Isso. É um material totalmente descartável, né? O balão é de uso único, né? Então, depois que é retirado, ele é jogado fora. Aí, claro, uma demonstração de como é que é inflado, né? No estômago da pessoa. Então, ele inibe um pouco, então, a questão da alimentação, né? Esse é o grande papel do balão? O grande objetivo do balão realmente é provocar uma saciedade mais precoce, porque a pessoa diminua a quantidade ingerida de alimentação. Muita gente deve estar se perguntando se o corpo pode rejeitar esse tipo de... Pode ser um objeto estranho para o corpo? Como é que o senhor analisa essa questão, assim? Por ele ficar dentro de uma cavidade natural do organismo, né? Como é o estômago, ele não entra em contato com células sanguíneas. Então, ele não tem muito como despertar nenhuma reação inflamatória. De qualquer forma, antes da pessoa colocar o balão, é feita uma endoscopia. É lógico que se a pessoa tiver uma úlcera, tiver alguma doença importante no estômago, o balão não é colocado. Tem que se tratar isso primeiro, né? Então, o estômago tem que estar perfeito para que se coloque o balão. Mas, em termos de reação, até pelo período que ele fica dentro do organismo, em torno de seis a sete meses, ele não tem esse tipo de problema. Não é um procedimento cirúrgico, né? Pelo que a gente tem visto aí, né, doutor? Não, é totalmente endoscópico, né? Ele é chamado não invasivo. Não invasivo. Essa recuperação desse procedimento é totalmente tranquila? A recuperação do balão, ela depende muito de pessoa para pessoa. Sim, cada paciente. Tem pessoas que vomitam um pouco mais nos primeiros dias. É comum a pessoa vomitar nos primeiros três dias, principalmente. Adaptação mesmo, né? Esse período de adaptação, essa incidência de vômito é um pouco maior. Mas a tendência é que com as medicações que a gente prescreve no pós-operatório, normalmente a pessoa consegue ficar bem em casa e passar dessa primeira fase dos três primeiros dias, normalmente a pessoa consegue se adaptar bem. Doutor, pelo menos, acho que há cerca de dez anos que é aplicado em pacientes brasileiros, né? Essa técnica vindo para o Brasil mais ou menos há uma década. Como é que tem sido os resultados obtidos, o senhor tem acompanhado aí dos pacientes? É assim, o balão, ele não é uma técnica milagrosa. Ele não tem de forma nenhum os resultados da cirurgia bariátrica, até porque ele é uma coisa temporária, né? Então, ele vai servir para a pessoa ter um certo incentivo para perder peso durante uma forma mais rápida. E esse tempo de seis meses que o balão permanece no organismo, para que a pessoa consiga, através de uma orientação nutricional, se reeducar de forma alimentar, de atividade física, após a retirada do balão, tentar manter essa perda de peso que ele consegue com o balão, né? Que, normalmente, é em torno aí de 30% a 40% do excesso de peso que a pessoa consegue perder. Já é um resultado satisfatório. É, sim, a gente tem que lembrar sempre que eu estou falando do excesso de peso, né? 30% a 40% do peso normal da pessoa, né? Então, é do excesso de peso. Se a pessoa tem aí 60 quilos de excesso, ela vai perder em torno de 15 quilos, 20 quilos em média. É lógico. Perde peso, ganha qualidade de vida, né? Bom, muito bem. A Estação Saúde vai para um breve intervalo agora e voltamos já trazendo mais informações para você. Hoje, o nosso tema, nova técnica aí para contra-obesidade, para você perder peso. Voltamos já, não perca o nosso programa no próximo bloco.